Veja nesta edição um caso que está ganhando repercussão regional e até estadual. Motorista de ambulância do Crato denuncia em um vídeo bombástico nas redes sociais as péssimas condições de trabalho em um veículo que não atende as mínimas condições de higiene e de saúde. Pronto pessoal, estou gravando aqui a situação da ambulância do município do Crato, que deixaram aqui de plantão. Estou gravando aqui a sujeira, a maca não prende, está solta, olha ali tudo solto, entendeu? Aí estão querendo que a gente leve, porque motoristas rodaram durante o dia com ela e não reclamam-se, não pode fazer nada, são tudo contratados, né? O motorista, que já foi inclusive ao Ministério Público e fez um boletim de ocorrência, se diz perseguido pela atual gestão do Crato. E o assédio aqui é gigante, assédio moral contra o cidadão, contra o funcionário, contra o contribuinte, contra todo mundo. E veja também, secretário de saúde do Crato, André Barreto, refuta as acusações do motorista e diz que as afirmações não passam de conversa fiada. Quem começa o Dr. Marcelo de Márcio sabe que isso é verdade e que isso que o filho falou não passa de uma conversa fiada. Você confere agora no Boletim Chapada do Araripi, logo após o intervalo. Um caso que tem ganho proporções regionais e estaduais e há quem diga até nacionais. Um motorista de ambulância da cidade do Crato denunciou há poucos dias nas redes sociais as suas péssimas condições de trabalho através de um vídeo em que mostra a ambulância onde trabalha. Vamos conferir este vídeo agora. Pronto, pessoal. Estou gravando aqui a situação da ambulância do município do Crato, que deixaram aqui de plantão. Estou gravando aqui a sujeira. A maca não prende, está solta, né? Olha ali, tudo solto, entendeu? Aí estão querendo que a gente leve... Porque motoristas rodaram durante o dia com ela e não reclamam-se. Não pode fazer nada, são tudo contratados, né? Não pode fazer nada, mas eu posso. Aqui, ó. Não tem efeito sonoro, não funciona. Estou ligando aqui, ó. Se eu levar um paciente grave para alguma transferência, eu não consigo chegar a tempo para o hospital. Então, a situação é essa daí. Sujeira demais. A sujeira aqui, ó. E a gente já teve motorista nosso aqui que já pegou bactérias dessas ambulâncias. Aí está aqui a situação, ó. Novo no chão, né? Tudo solto, ferrugem comendo, ó. Aqui, ó. Olha aí. Se isso aqui é a condição de ambulância. Pronto. Aí eu vim aqui pegar um paciente aqui no São Miguel e estou aqui mostrando a situação da ambulância. Não tem condição de rodar e o pessoal não quer resolver o problema. O repórter Diego Lima fez uma entrevista com o motorista da ambulância, que você confere agora. Cheguei para trabalhar, peguei a ambulância, fui ao São Miguel aqui ao lado para pegar um paciente enfermo, um paciente de 86 anos com fêmio quebrado. Quando eu abro a ambulância, a ambulância está com o item de segurança obrigatório quebrado, que é a trava da maca, né? O crato é cheio de ladeira e já é um risco, né? A trava da maca quebrada. Complicado até para escorregar, né? Isso. Não, pode cair o paciente no meio da rua e acontecer uma coisa bem pior, né? E o que acontece? Tinha sujeira também, estava muito suja. Aqui no crato não tem desinfecção de ambulância, né? Se você tem ambulância, você tem que ter um funcionário que faça a desinfecção da ambulância. Não tem. O que foi que eu fiz? Como a ambulância estava sem condições de transporte e tem uma ambulância em melhores condições aqui, que foi comprada no início do ano, né? Eu pedi essa ambulância nova. Você fez a solicitação, olha. Isso. Eu liguei para o coordenador. O coordenador expliquei a situação a ele. E o coordenador, em vez de resolver o problema, ele me coagiu, né? Ele me ameaçou. Eu já falei da situação da ambulância e ele disse o seguinte. Filho, se você não quiser trabalhar, você pode sair do plantão que eu arrumo outro motorista para colocar no seu lugar. Aí o que acontece? Eu disse, não, boto, eu estou aqui para trabalhar. Quem está sem condições de trabalho é a ambulância, né? A ambulância está com problema e eu estou solicitando uma que está parada na garagem para resolver o problema aqui dos pacientes. Já tinham outras ocorrências de outros hospitais, né? Quer dizer, você não se negou a trabalhar? Você apenas fez uma solicitação? De forma alguma. Eu estava para pegar o paciente. Inclusive, o filho da paciente que estava internada lá no São Miguel estava lá e me cobriu de razão, né? E estava muito feia a situação, né? Eu pedi uma ambulância nova para poder levar o paciente. Aí me foi negada a ambulância. Inclusive, ele me ameaçou dizendo que se fosse o secretário, ele saberia o que fazer comigo. Se tivesse o poder da caneta, ele saberia o que fazer comigo. Entendeu? E assim, a gente fica triste. Enquanto isso, o paciente, nada de resolver o problema dele. Ele estava lá. Ele estava lá. O que foi que aconteceu? Eu fiquei assim. A gente fica combatecido com a situação dos pacientes. Eu não podia deixar ela no hospital. O que foi que eu fiz? Ele arrumou uma pessoa. Ele foi dentro da ambulância, o próprio filho. Foi dentro da ambulância segurando a maca. Segurando a maca até levar para casa. Eu levei para casa o paciente. Depois dessa confusão toda, acabei levando e deixando no hospital. Sim, resultado dessa repercussão toda, o que aconteceu? Eu coloquei na Rádio Tempo. O Francisco Fabiano, ele apresentou a situação na mídia e tudo. E repercutiu. De que forma? Estão me perseguindo. Eu sempre trabalhei, eu sou há seis anos, na ambulância do município do Crato. Nunca tínhamos passado por uma situação como essa? A gente passa, o que acontece? Só que a gente não vai, a gente não quer chegar ao extremo. Deixa, melhor não mexer para, vamos levar. Mas só que é o limite, aí deu. Aí o que acontece? O paciente precisando da ambulância, ele negou a ambulância. Me coagiu, me constrangeu, pediu para sair do plantão. Resultado, me perseguindo, mudou minha escala. Eu sou seis anos à noite e simplesmente ele botou posteriormente, durante o dia. Quer dizer, já começou... Já começou a dificultar. Já começou a dificultar o seu trabalho. Eu não posso, eu não posso trabalhar durante o dia. Por quê? Porque eu faço faculdade, entendeu? E eu trabalho à noite há seis anos. Se ele quisesse mudar, se fosse para mudar de plantão e não fosse um caso de perseguição, ele teria todo direito, mas ele está mudando a escala justamente para me perseguir, com intuito. Ele pode falar que não, mas é verdade. Como é muita coincidência o fato ocorrer e eu ser mudado de escala sem eu poder trabalhar durante o dia. Eu fui à ouvidoria do município, denunciei o caso, fui ao Ministério Público, fui à delegacia fazer um BO. Porque é assim, a gente tem que ter coragem para falar aqui e ser sincero, a gente não sabe nem o que pode vir de represália. Eu tenho medo. Por enquanto estão me perseguindo no trabalho e sei lá, a gente fica com medo, eu não estou acusando ninguém de que vão fazer mal a mim, não é isso. É apenas me resguardando, a gente não sabe como é que está o mundo hoje. E assim, eu fico triste porque eu estava lá para servir a população e simplesmente não me deram condições. As condições aqui são mínimas, é uma ambulância rodando durante o dia, um, quando era para rodar no mínimo quatro, não atende a população, a contento, porque os hospitais ligam, três, quatro ocorrências de uma vez e uma ambulância não tem como fazer essas ocorrências. Quando ela está levando um paciente, tem outro paciente com AVC para levar para o regional ou TCE para levar para a barbalha e como é que leva? Só tem um. E um motorista trabalhando por quatro, o motorista é exausto durante o dia, ele não consegue dar de conta, muitas vezes fica até almoça tarde ou muitas vezes nem almoça. Mas as condições de trabalho são precárias para a ambulância educada. O cara ligar para mim, eu ligar para uma pessoa, a pessoa dizer que se eu não quiser trabalhar que vai para casa, se tivesse o poder da caneta saber o que fazer. Então isso ficou... No áudio, no áudio, eu estava dizendo, eu digo, doutor vai mudar a situação, eu digo, o secretário André Barreto está do meu lado aqui, ele disse que não era para autorizar a retirada da ambulância. Ser justo, eu não ouvi o André Barreto dizer nada, ele apenas disse que o André Barreto falou, eu sou justo em dizer isso, se eu tivesse ouvido o secretário falar isso, eu falaria também, mas eu não ouvi, eu só ouvi a voz do Marcelo Uchoa, ou seja, assim, quer me colocar de dia para quê? Para mostrar que manda, que pode? Não existe isso, né? É, mas o secretário de saúde do Crato, André Barreto, conta outra história, que o motorista da ambulância, o filho, já tem um histórico problemático e disse que a mesma ambulância passou o dia em trabalho e não houve nenhuma queixa em relação ao veículo. A gente não pode dizer que foi surpreendido por essa denúncia, porque não é a primeira vez que esse motorista faz esse tipo de, não tem esse tipo de comportamento. Isso já aconteceu, denúncias, reclamações, muitas vezes inclusive de baixo canal contra outros secretários, outras gestões. Em relação ao fato em si, nós estávamos na noite do dia 27, por ocasião do aniversário do meu pai, quando o doutor Marcelo recebeu essa ligação e aí eu ouvi a conversa e na hora eu orientei ao doutor Marcelo que ele não ia poder resolver essa situação naquele momento. Que ele, se eu tinha uma conversa para alongar, ele disse, olha, eu converso com o motorista, se ele realmente acha que não tem condições de trabalhar, ele voou o carro para que a gente possa encontrar alguém que possa fazer o trabalho. É importante saber que aquele mesmo carro que ele estava dizendo que não estava em condições, daquele mesmo veículo, daquela ambulância que ele dizia que não estava em condições de trabalho, passou o dia todo em serviço. Foi justamente aquele mesmo veículo que estava e nós fizemos o questionamento ao motorista que saiu do cantão, que entregou o veículo para ele do cantão da noite. O motorista nos relatou que não registrou nenhuma alteração, que não percebeu nenhuma alteração no veículo que justificasse tirar aquele veículo de circulação, tirar aquele veículo de serviço. O secretário André Barreto relata que o município está reequipando o seu setor de ambulâncias para melhor atender a população e que por volta do dia 14 de dezembro o município estará recebendo mais quatro ambulâncias. Existe uma coisa que é verdade e que desde o ano passado, desde as primeiras reuniões que nós fizemos com os motoristas, nós constatamos e concordamos com eles. Nós tínhamos no ano passado uma frota de veículos de modo geral na média sucateada. Então apresentamos um projeto ao prefeito para a renovação da nossa frota. O prefeito conseguiu recursos. Desde o ano passado nós colocamos dez veículos novos, compramos, cinco que já estavam comprados, mas não estavam regularizados para trabalhar, para o trabalho. Nós regularizamos e colocamos na frota para o uso dos nossos motoristas. Este ano compramos mais cinco veículos leves para a saúde da família que já foram entregues e que estão aí em uso. Além desses dez, ainda compramos mais um veículo para o setor das endemias e nesse projeto de inovação tem o projeto de inovação da frota de ambulâncias. Esse primeiro semestre nós já entregamos uma ambulância nova e no mês de agosto, portanto há três meses, nós incomodamos, já houve a listação, assinamos o contrato e fizemos o pedido de mais quatro ambulâncias. Essas quatro ambulâncias eram para ter sido entregues no final do mês passado, segundo o fornecedor, até o final da próxima semana, portanto aí por volta do dia 13, 14, 15 de dezembro, nós vamos estar recebendo mais quatro de algumas ambulâncias. Por que a gente pediu? Porque é uma necessidade. Então desde o mês passado a gente tem muitos vendidos, conseguimos recursos, fizemos a listação e estamos comprando e renovando os veículos. O secretário André Barreto também refutou a argumentação do motorista de que a mudança da sua escala teria sido em represália contra as suas recentes denúncias. E naquele dia, eu repito, o carro do qual ele estava reprimindo passou de trabalho e não houve nenhum resíduo, nenhuma queixa, nenhuma ocorrência do motorista que durante o dia usou aquele veículo. Aí eu pergunto a você e pergunto aos telespectadores, o pessoal aí da rede. Se eu tenho três veículos, só tenho um que me dá segurança para transportar os nossos pacientes em longas distâncias. Eu vou poder ficar, colocar só esse carro novo para usar, se eu tenho outros três. E outra coisa, nós atendemos por dia, durante 24 horas, mais de 15 ocorrências em média. São mais de 300 ocorrências por mês. E por fim, o secretário de saúde André Barreto diz categoricamente que as afirmações do motorista filho não passam de uma conversa fiada. A mudança de escala, ela não é uma exclusividade para a mudança de motorista de ambulância. Isso já aconteceu para motoristas de outros setores. Segundo, ele já falou de percepção antes da mudança de escala. No primeiro áudio, no primeiro vídeo, ele já falava de percepção. Terceiro, imagine você gestor, você é dono de uma empresa ou dono de um serviço que é essencial para o meu serviço de ambulância e que você tenha um motorista à noite que se recusa a trabalhar nas condições que estão postas. Certo? Aí, imagine naquela noite, se aquele telefone, se aquela conversa dele com o doutor Marcelo não tivesse acontecido às sete e meia da noite, mas fosse uma hora da manhã e ele se recusando a atender os nossos pacientes que precisam do serviço. Ora, é uma questão de segurança. Eu não posso pagar o serviço. Eu não posso deixar a população sem ambulância. Se eu tenho um motorista que à noite ele trabalha e está sempre criando uma situação, sempre, e isso está nos relatos, nas reclamações dos hospitais, sempre inventando um motivo para não prestar o serviço, ou desligando o telefone para não atender, ou o telefone chama e ele não atende, ou se negando a fazer o transporte do paciente, como está nos relatos dos hospitais. Certo? E ainda mais, se negando ou dizendo que não vai fazer o serviço, que é por uma questão de segurança, eu devo colocar esse motorista durante o dia. Quem começa a tomar o serviço do paciente sabe que isso é verdade e que isso que o filho falou não passa de uma conversa criada. É complicada essa história, né? Por aí você vê o tipo de saúde, o tipo de tratamento que lhe espera ao ser transportado em uma ambulância, em uma emergência na cidade do Crato. Quem está com a verdade? O motorista ou o secretário? Esperamos que o município adquira logo as ambulâncias prometidas e por volta do dia 15 de dezembro estaremos visitando a prefeitura para saber mesmo se as quatro novas ambulâncias prometidas foram realmente entregues à população. E ficamos por aqui com mais essa edição do Boletim Chapada do Aralipe. Outras notícias você confere nas próximas edições do nosso telejornal e nos sites Blog do Crato e TV Chapada do Aralipe, cujos endereços aparecem aí na sua tela. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Queria aqui fazer um apelo, é uma situação chata, complicada. Queria pedir à justiça, ao Ministério Público, que não feche os olhos para essa situação. Uma situação delicada, uma situação que eu vejo como grave. Quem perde é a população do Crato. E ver a situação do servidor no geral no município do Crato. Eu lembro que eu vi um debate dos prefeitos aqui na campanha política. E o prefeito atual falou que ia olhar pelo servidor público, que ia dar a mão ao servidor público para trabalhar junto em prol do município do Crato. E assim, na prática a gente não está vendo bem isso, né? Queria cobrar isso dele, assim, queria pedir ao prefeito do Crato que ele olhasse pelo servidor público. O que aconteceu foi inadmissível. Um chefe de setor, no caso o Marcelo, tem essa atitude lamentável de perseguir o funcionário. Só olhar essa situação de que ele é que manda, ele é que... E deixar em detrimento a população à mercê. Você viu o paciente foi levado para casa com o filho segurando a maca para não cair da ambulância. E assim, isso é triste. Quem conversa com o Dr. Marcelo de Márcio sabe que isso é verdade e que isso que o filho falou não passa de uma conversa piada. Quem conversa com o Dr. Marcelo de Márcio sabe que isso é verdade e que isso que o filho falou não passa de uma conversa piada. E aí E aí